Música Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje é um vlog, tá? De rotina De um dia comigo Eu tô indo trabalhar agora, tô indo deixar a Melina na casa da babá E eu vou filmar pra vocês um pouquinho do meu dia, tá bom? Vou levar vocês comigo, mas antes vocês se inscrevam no meu canal Se ainda não for inscrito Deixe bastante like, que isso me ajuda demais na divulgação do meu canal E compartilhe esse vídeo com os amigos E é isso, bora lá pro vídeo A mamãe já foi buscar a Melina Né, Melina? A mamãe já foi buscar, pessoal Agora a gente vai almoçar Né? Ela tá com a calça indo, ó Agora ela tirou a meinha Porque já tá bem calor Vou tirar essa calça dela também, né, Melina? Daqui a pouco, né? Dá tchau Dá um tchau aqui pra mamãe Ó Manda beijo Ó Aqui eu vou cozinhar esses legumes aqui, ó No vapor Eu coloco na leiteira água E encaixo Na verdade vinha outra peça Mas aí não deu certo mais aquela lá É... Estragou a alça Aí eu adaptei na leiteira mesmo E... Eu tampo E deixo uns 10, 15 minutinhos Ó, quando chega nessa cor aqui de verde É porque já tá bem cozidinho Tá bem molinho Já espetei Agora eu vou colocar no prato Pra comer Ó, o arroz eu coloquei Pra esquentar em fogo baixo E eu gosto de acrescentar um pouquinho de água Não sei se vocês também fazem isso Mas eu acho que fica Mais soltinho Então é bem pouquinho mesmo Agora eu tampo Deixa eu pegar aqui É de ontem na janta Ali eu coloquei Os legumes Aqui Tá a minha carne Ó Uma carne de porco Cortei um pouquinho de cebola Eu gosto de mexer assim No fundinho da panela Pra dar uma corzinha, né? Ó, ó Bem douradinho E eu não tenho Eu só não vou ter o feijão É... Meu feijão acabou Preciso cozinhar mais Mas agora na hora do meu almoço Não dá tempo Então vai ser só isso mesmo Que eu vou almoçar E agora eu vou fritar um pedacinho De frango pra melina Pra mim cortar E dar pra ela Ó, gente De louça Só tem isso daqui Da janta Meu esposo lavou tudo ontem Aí sobrou isso Depois eu já vou dar Uma lavadinha também Aí a melina Tá em todo lugar Agora ela já tá aqui, ó Abrindo os armários Que que você tá fazendo aí? Que que você tá fazendo aí? Hã? Olha aqui pra mamãe Que você tá fazendo aí? É, né? Cadê a melina? Ó A melina já tá aqui Já tá aqui na pia, né Dona melina? Ó Tô com essa louça aqui Pra guardar Meu esposo lavou ontem Mas ele não guardou não Então Eu vou guardar Essa louça também Gente, essas roupas aqui Eu coloquei ontem à noite, ó Coloquei tudo ontem à noite Vou recolher agora Na hora do almoço, né? Ó Tá tudo bem seca E eu fui fazer uma burrada De colocar Essa peça aqui Ela é um laranja Eu coloquei de molho É Com uma peça Que tem estampas Vermelha com branca Não sei por que Que eu fui colocar junto Enfim Manchou um pouco A outra peça Só que eu já Fervi Um bicarbonato E detergente Já saiu tudo Graças a Deus Ó Tem bastante roupa aqui Eu vou recolher E dobrar, né? Olha ali quem que veio me ajudar Gente É a Melina? Cadê a Melina? Cout? Cout? Cadê? Achou Cadê a Melina? Filha? Cadê? A Cadê a Melina? Cout? 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 Ah Assume Linda Ó Brinquedo Pra todo lado Vamos lá Nos brinquedos Aqui Chegou Cadê a bonequinha? Cadê a bonequinha? Filha Ó A realidade É essa baguncinha Diária Aqui O que que você pegou aí Melina? Brinquedinho? Deixa eu ver Dá pra mamãe? Olha aqui Na mamãe Me dá? Dá pra mamãe? Dá? Cadê a tampa de brinquedo? Meu Deus do céu Olha Tem panelinha Cadê a tampa da panela? Cadê? Ó Ó Assim ó Bebe Bebe Toma um chazinho Ai pessoal Eu tô tomando meu chazinho Que delícia Olha lá Olha lá O que que a dona faz Ó Ali eu guardo as roupas Que eu vou passar A dona Melina Já tá apresentando Pra vocês Ó O que que a mamãe guarda aí? Roupa Não pode pegar Viu? Seu guardo Tá no quarto Olha lá O que ela vai fazer Olha O que ela vai fazer Aí eu dobro Tudo aqui Eu coloco tudo dobradinho Aí uma certa pessoa Vem aqui Desdobra Joga pro chão Gente eu vim aqui contar pra vocês Dessa minha cara de cansada Essas olheiras Hoje eu acordei umas 10 vezes Eu não sei se a minha linha tá passando por algum salto De desenvolvimento Mas ela tá acordando bastante ultimamente Não tô dormindo bem Ela mama no peito Então a madrugada inteira ela acorda pra mamar A gente foi dormir ontem eu acho Tipo umas 9 e meia 10 horas E de hora em hora ela acorda Pega o peito Mama Daqui a pouquinho ela já acorda E mama de novo Então tá sendo assim a noite inteira Aí dá 6 horas da manhã Ela não quer acordar não viu Pra ir pra babá Que aí eu tenho que acordar ela Trocar ela de roupinha Ela não quer Aí ela vira de bruxo Empina a bundinha E fica lá deitada Uma gracinha Dá até dó naquele friozinho E ela quer dormir depois das 6 da manhã Mas De madrugada tá sendo difícil Bastante difícil com ela Não tá dormindo Tá bem complicado Aí o dia meu ultimamente tá puxado Por causa das vacinas A gente tá marcando muita vacina lá Uma correria o dia inteiro E tá puxado Enquanto eu virei a câmera Pra contar pra vocês Olha o que que aconteceu Ei Melina Olha o que você tá fazendo No meio da roupa limpa Melina Meu Deus É a maternidade real Olha lá ó Enganchou a blusa Deixa eu ajeitar aqui pessoal Dá pra mamãe filha? Dá Dá pra mamãe Dá Ai meu Deus Já tô andando mamãe Já tô andando Gente Gente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente Pessoal, apareci aqui de novo Eu já cheguei do serviço, agora já é 5h30 da tarde Como vocês viram aí, a Mirna já chegou morrendo de sono Eu dei mamar pra ela Ela mamou nem 5 minutos e já dormiu Acho que ela estava com muito sono A Jaina falou pra mim que ela não dormiu Agora é a tarde, ela ficou só brincando Então ela já estava muito cansada, né? Como eu falei na madrugada, ela já não dormiu muito bem Ela acordou muito E ela mamou só um pouquinho, já coloquei ela pra dormir Vamos ver até que hora ela fica dormindo Porque ela faz os cochilinhos dela Muito picadinho, muito pouquinho Então vamos ver até que hora que ela vai ficar dormindo Enquanto isso eu já vou ajeitando aqui Adiantando a janta Nem vou tomar banho agora Porque eu acho que se eu ligar o chuveiro Eu tenho medo dela acordar Então eu vou deixar pra tomar banho depois Vou adiantando a janta Alguma coisa primeiro, tá bom? Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ó gente, esse aqui é o resultado da sopa Faltou só um verdinho aqui em cima Mas eu não tenho aqui E eu gosto de jogar queijo Aqui em cima também Um pedacinho de carne Uma delícia Vou jantar então Meninas Eu vou tomar um banho agora Tô exausta Hoje foi um dia Bem puxado Agora eu vou tomar um banho Pra dar uma relaxada Então eu vim encerrar esse vlog Tá? Eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar nesse dia Deixe um like Se inscreva no meu canal Se você ainda não foi inscrito E me siga No Instagram também É Fersous Underline MLA Vai tá passando aqui embaixo Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau